Salve, salve, rapaziada, bicho, surtou! Como é que vocês estão, beleza? Galera, o vídeo de hoje, muitos inscritos, rapaz, não errei nenhuma palavra, muitos inscritos, agora errei, tá vendo? É só eu falar, começa a gaguejar, começa a falar errado, vou falar de outra forma, então a par de gente tá pedindo pra me falar, falar não, mostrar que é melhor, com o que é o meu Samp, né, eu falei que eu já tenho vídeo aí, que eu já falei, acho que umas três vezes, mas é, mano, é tudo embolado, mano, eu não tenho os meus vídeos, não é tudo assim, ó, por categoria, né, vou falar só do Samp, mano, eu falo de umas par de coisas ao mesmo tempo, mano, e é dessa forma aí, então hoje eu vou falar do Samp, galera, e vou falar também, eu fiquei de mostrar pra vocês o Baiacu, o Farraca, né, ela tá ali embaixo, junto com, junto com o Faca Ghost, tá? Muitos falam que não dá certo, que o Baiacu mata todo mundo, e pede, blá, todo mundo fala muito, tá lá, entendeu? Já faz uma cota que tá os dois juntos lá e ninguém matou ninguém, tá lá os dois de boa, entendeu? Por que que o Faca tá lá? Vocês sabem, eu já contei a história pra vocês, quem segue o canal aí, tá ligado, que essa lindona aqui pegou de madrugada o Faca, né, galera? Se não fosse eu descer a tempo com a vassoura abençoada, né, ela tinha engolido o meu Faca, né, aí eu consegui tirar, só que o Faca, ele ficou cheio de marca, cheio de arranhão, assim, né, porque ele se bateu bastante, e a pirarara, ela sabe, às vezes ela bate nas coisas pro peixe entrar dentro da goela mesmo, então ela vinha e dava umas cabeçadas no tronco, batia nos vidros, pro Faca entrar pra dentro, pra ela engolir mais rápido, né, e nisso machucou, e uma das coisas que ficou bem machucada foi a cauda, o finalzinho da ponta do Faca ficou machucado, aí eu alimentei tudo, a pirarara esqueceu o Faca de boa, só que o que que aconteceu? Esse cara aqui, que eu já falei pra você, esse cara aqui é um peixe oportunista, galera, oportunista, mano. Ele fica atrás de alguém até o cara dar mole, ou o cara vacilar, fazer alguma coisa, ele dá uma pegadinha. Se ele dá uma pegadinha, ele mostra poder e já era, esquece, pai, aí o bicho é zica. Se o peixe não der bola, mostrar que ele não é vacilão, ó, que nem a cachorra aqui, ó, de vez em quando ele dá umas carreiras na cachorra, mas a cachorra também não é boba não, mas olha o tamanho dessa cachorra, galera. Eu não sei como que ela tá sobrevivendo aí, galera. Pô, bicho santo, mas é, ajuda e a santo, ó, mas não tem onde eu pôr, galera, olha, vocês tão vendo, olha o meu santo, lotado. Se eu jogar mais a cachorra aqui, o que que vai dar? Vai dar ruim, mano. O espaço ali é pequeno, entendeu? Só que se eu deixasse o faca-gosto aqui, o dourado ia zoar todinha ela, entendeu? Ah, mas por que você não coloca o baiacu aí? Eu contei a história pra vocês, mano. Com o baiacu, a pirarala tentou pegar ele também. Só que falou que esse bicho aí tem um tal de um negócio venenoso aí, uns falam que é na glândula, a glândula eu acho que é interna, né? Uns falam que é na pele. Bom, se for interno, vai que o bicho engole o baiacu. Aí dissolve aquele negócio lá, toxina, sei lá, e morre o peixe. Então eu fiquei nessa aí, põe ou não põe, põe ou não põe. Então eu deixei ali, aí desci o faca pra lá pra ele recuperar o rabo e deixei a cachorra aqui. Mas a cachorra não dá mole, não. A cachorra tá aqui, ó. Aí ela aí, ó, bonitona. Tá aí, mano. Você vê, o bicho é zica, entendeu? Só o que que acontece? O faca, a ponta do rabo acabou caindo, velho. Caiu, infelizmente, velho. Caiu. Agora ele virou um faca ghost teolés. É, bicho, o que que é teolés? Teolés eu também não sei, mas eu sei que o pessoal fala teolés. O que que é teolés? Geralmente essas aruanã aqui, tá vendo? Às vezes ela perde a ponta do rabo. Tá vendo aquela pontinha do rabo ali, ó? Bem na anã. Ali, eles perdem. Aí nasce, nasce só o véuzinho da nadadeira. Aí os caras chamam de aruanã taiolés. Que é raro você ver uma aruanã sem a ponta do rabo. Não fica o cotoco assim, feio, assim, igual a perninha do proto, não. Nasce as barbantaninhas, só que aquela ponta mesmo de mexer assim não nasce. Daruanã, entendeu? Algumas nascem assim, até onde eu sei. E outras é por briga, alguma coisa, algum acidente. Aí ela acabou perdendo a ponta da cauda e não nasce mais. Aí só nasce só aquele véuzinho lá e já era. O faca ghost tá do mesmo jeito. Perdeu a ponta do rabo. Tá ainda vermelhinho ali, mas já tá cicatrizando, tá? Gente, que nem eu falo pra vocês. Tem gente que não acredita, tem gente que bate, briga comigo, fala que não tem nada a ver. Mas se eu não tivesse aquela caixinha azul aqui, chamada ozônio, aquela feridinha que era pra ser uma feridinha, mano, eu já tinha que ter tirado o peixe dali, eu tinha que ter feito o tratamento, tinha que ter feito um monte de coisa, gastado com medicação, que eu não gosto de usar medicação nos meus peixes. Eu gosto do modo neandertal, entendeu? Não gosto de usar medicamento, porque medicamento você mexe com tudo, mano. Se você usar medicamento no seu santo, você mexe com tudo aqui em cima, e se você não souber fazer, você faz a merda, entendeu? Aí começa a complicar outras coisas que não tem nada a ver. Eu não gosto de usar medicação. Eu, particularmente, não gosto, tá? Bom, se eu não tivesse o ozônio, cara, ali tava tudo infeccionado, cheio daqueles algodãozinhos, podia tá com bactéria, fungo, um monte de coisa. Tá limpinho, machucado. Só tá vermelho, porém, ainda está cicatrizando. Beleza, galera? Depois eu vou virar a câmera, vou focar, vou mostrar o baiacu um pouco mais de perto pra vocês. Lá, ó, tá lá. O faca tá aqui. Beleza? Mas só pra dar aquela resumida, né? Que às vezes eu falei de vários assuntos e deixei alguma coisa pendente. Então a cachorra, ela tá aqui. Ela tá no aquário, tá de boa aí. Beleza? O faca tá lá embaixo de boa e o baiacu também tá lá embaixo de boa. Beleza? Aqui em cima, novidade, não tem mais nada de novidade, tá? Tá todo mundo de boa, tá? O gurame aqui, esse gurame aqui, é uma espécie, cara, que eu posso dizer pra você que rara, tá? Pode ser que algumas pessoas falem que não. Mas até onde eu procurei, eu não achei aquário de jumbo com peixes grandes com gurame desse aqui. Eu não achei. Ah, eu já vi uns pitoquim. Pitoquim pode ser que tem, porque vende importação um monte. Eu quero ver o bicho criado ali, ó. Pá, grande. Entendeu? Alguns outros falam, ah, ele tem uma snakehead albina, que é a striata albina. Eu falei, mano, eu nunca vi uma grande, porque eu não sei se sobrevive. Eu não sei se é difícil mantê-lo, um bicho desse. Então, quem tem, tem que mostrar, entendeu? E às vezes não aparece, entendeu? Então, um bicho desse aqui, eu não vi em aquário ainda. Ah, bicho surto, mas o fulano, ciclano, beltrano, deve ter. Sim, claro que tem. Porque tem muito jumbista aí, fera, que tá aí escondidão, que não gosta muito de aparecer. O cara tá completamente de razão, tá certão, entendeu? Aquário é dele, ele mostra pra quem ele quiser, entendeu? Mas, assim, na galera que tá aí envolvida aí, mano, eu não vi que eu gosto de procurar peixe. Eu gosto de ver peixe, eu gosto de ver montagem, entendeu? Porque, assim, que nem aquele ditado que eu falei pra você. Se tá dando certo no aquário do cara, mano, vai dar certo no meu aquário também. Porque o cara descobriu o caminho. Lembra que eu falei da montanha, aquela parada lá? É essa pegada. Pô, Rocha, eu nunca vi um dourado no aquário. Tá aí. Por que que eu coloquei? Porque eu vi um cara que tinha uma montagem de jumbo coletivo, que tinha dois dourados. Falei, mano, se o cara deu certo, o pai também vai dar. Vai dar certinho também, entendeu? Vai conseguir fazer o mesmo esquema, entendeu? A fala ficou errada, vai dar certinho, né? Sai fora, deixa quieta essa parada aí. Vou fazer certinho, entendeu? O que que acontece? Eu peguei o que o cara me falou, entendeu? Peguei o esquema que o cara me falou. Falei, mano, vou fazer a mesma coisa. Tá aí, ó. Tá aí. Algumas coisas eu tô descobrindo sobre o dourado, sim, claro, a gente precisa, né, ter bagagem pra falar. Não é simplesmente colocar aí, eu tô estudando esse peixe, tô vendo o comportamento dele, por que que ele atacou aquele peixe, qual o motivo, razão, circunstância, circunflexo, travessão, ponto, orgulha. Toda essa parada aí, entendeu? Até agora eu descobri que os peixes que ele atacou, que ele ficou mordendo, foi porque tinha algum ferimento. Aí ele ficava igual piranha, bicho zica. Agora os outros que não tinha nem um machucado, ele não atacou ninguém, ninguém, ó. Ninguém. Entendeu? A cachorra, que eu falei pra você, que de vez em quando ele dá umas carreiras nela, porque ela é igual um estilingue. Aí é o deflash, daí o dourado não quer perder a corrida. O dourado quer ser mais veloz que a cachorra também, só que a cachorra, mano, ó. Parece Beto Carreiro. Rapidão, entendeu? Por isso. Beleza? Então, olha só, olha o padrão dele, galera. Tem que falar, esse é o gurame cinza. Não é o cinza, ele é um gurame cinza, porém ele é um outro padrão. Não é o gurame que a gente tá acostumado a falar gurame cinza, não. Porque olha esses riscos, ponte aguda aqui, esses traços aqui, ó. Nossa, você é louco, bicho zica demais, ele é bonito. E na gringa, eu tava puxando umas fotos da gringa, é lógico, né, meu, que os nossos peixes aqui no Brasil não vai ficar igual na gringa, que é outro mundo, outro universo lá, é outra pegada. Mas o bicho vai crescer e vai ficar lindão, tá? Porque, meu, o bicho tem uma aparência assim, cara, você é louco, mano. O bicho é top, é top, é top, é top. Eu só não vou falar o nome de novo aqui, porque é um nome esquisito. Eu só sei o final que é passeato. Alguma coisa assim. Tem uma parada, outra paradinha, aí o final é passeato. Alguma coisa assim. Não vou falar, querer meter a mala e querer falar, é, vou me enrolar todinho. Tem cara que gosta de falar o nome, né, eu não sei. Eu não vou falar, não. Mas ele é um gurame bonitão e tá dando certo, mano. Aquele brancão deu umas carreiras nele. Falou, ó, pai, aqui quem manda é eu, eu cheguei primeiro. Pau, você tem que meter o respeito. Ele respeitou, entendeu? De vez em quando os dois brincam de pega, pega, mas nada de morder e machucar. No entanto, que agora eles estão de boa, entendeu? Porque assim, galera, quando você vai fazer uma introdução, mano, é fato que nos primeiros dias vai ter perseguição. Isso é normal, galera. Normal, normal, normal. Porque o peixe é novo, o cheiro é novo. Tem um esquema da hierarquia que já está formada no teu aquário. E quando chega alguém de imposição, peixe gigante, os caras falam, opa, já vou chegar no cara e mostrar quem manda aqui. Entendeu? É igual sintonia, né? Entendeu? Os caras já levam já para o debate. Entendeu? Então o que acontece? Levaram para o debate ali, eles trocaram uma ideia e resolveu. Entendeu? Então assim, toda introdução vai ter perseguição no começo. Sabe aquele negócio? Chega para lá, chega para lá, chega para lá. Agora, quando tiver perseguição constante de machucar o peixe, do peixe ficar encostado no fundo, não querer comer, aí sim você tem que separar, tá? Mas se ficar aquele corre, corre, parou, corre, corre, parou, isso é normal. É normal. Ficou uma semana assim. Corre, corre, para, corre, corre, para. Falei, mano, estou se machucando? Não. O bicho está lá travado no fundo do aquário sem se mexer? Não. O bicho está comendo? Tá. Então beleza. Aí, acabou. O cara mostrou quem é ele, foram para o debate e já era, zerou a fita. Tá certo, tudo certinho. Beleza? A Leopoldi aqui está comendo normal, tá? Vocês viram que ela comeu manjuba com vitamina, depois comeu manjuba com proteína, está comendo ração, está engordando, tá? Graças a Deus está engordando, está ficando bonita. Estou contente para caramba. Beleza? Então da parte de cima aqui é só isso. Não tem mais nada de novidade para falar para vocês. O Dourado está com essa escoreçãozinha aqui, ó. Que provavelmente ele foi fugir de alguém, né? Porque ele gosta de meter uma mala, mas olha que o cara acendido e sai na pegada com ele, ele, ó, e vaza. Ele deve ter se batido aí nos troncos aí. Tá bom? Deixa eu ver. É, então é isso aí, galera. Agora eu vou dar uma focada aqui embaixo. Vou mostrar o meu sample para vocês e depois eu vou falar do peixe ali. Fechou? Aí, galera, primeiramente mostrar o meu sample, tá? Então, ó, esse aqui é o primeiro compartimento, tá? Ele tem aqui, mais ou menos, aqui, ó, uns 20 centímetros de largura, tá? Uns 60, até lá tem 60 de profundidade. Beleza, ó? Está entupido de mídia. Mídia de todo tipo que você imaginar no mundo. Comigo não tem frescura de mídia tal, mídia Y, não. Aqui as mídias que o meu bolso aguentava, eu comprei e coloquei. Tem até mídia caseira. Essa aqui é mídia caseira, ó. Tá? Inclusive, no último compartimento tem uma parte. Está vendo aqui, ó? Ela está toda vermelha assim. Vou colocar bem de perto. Está tudo sujo. Olha aí. Que bagaceiro. Ô, sample, velho. Sujo. Está vendo? Horrível. Horrível. Mas, não dá. É... Não é que não dá. Não é prejudicial os peixes aí, tá? Isso aí é a poeira que veio lá do substrato e ficou aí. Eu estou com preguiça de limpar. Então, vai ficar isso aí mesmo. Tá? Comigo não tem churumela, não. Então, ó. Tem esses dois compartimentos cheios de mídia. Vou pular os peixes aqui. Depois eu venho para eles. Aqui, ó. Segundo compartimento aqui, ó. De mídia. Tudo mídia caseira. Comprei baratinho. Está vendo? Não é... Iriborakis. Não é Insta. Não é... Não é essas mídias, não. Tudo mídia barata. Aí, aqui, ó. Aqui tem mais um farelo de mídia. Tem um pouquinho de peixe que aí passou pelo... Todos os negócios aí. Vem parar aqui. Está vendo? Comigo é tudo bagunçado assim, galera. Não tem muita frescura, não. Negócio limpinho, bonitinho. Aqui está os dois aquecedor. E, por sinal, só está um ligado. Tá? Aí os outros falam, ah, mais um só. É um de 500 watts e está dando conta. Vou mostrar quanto que está a temperatura aqui para vocês verem. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. O fiozinho está aqui, ó. Aqui, quanto está aqui, ó. Marcando aqui, ó. Hã? Consegue ver, pai? Então, só tem um ligado de 500 watts. Demorou para aquecer? Claro que demorou. Mas aí está bom. Deixo só um só. Beleza? Vou... Vou... Ai! Tomar uma distância aqui, ó. Então, esse aí é o meu Samp, galera. Para vocês verem. Não é aquele Samp de... De dar... É... Orgulho. De falar, caraca, mano. Quero um Samp igual o do Bicho Sorto. Não. Mas eu sempre gostei de Samp funcional, galera. Para mim é o que basta. Eu vou trocar o perlão agora. Porque, ó. Está vendo? Já está todo sujo. Vou trocar os três perlões, ó. O de lá também está sujão. Beleza? Então, para quem queria conhecer o Samp do Bicho Sorto, está aí. Não tem muita novidade. Mídia de todo tipo. Entendeu? O importante para mim é que funcione. Não é status, não. É funcionar para mim. Porque logo, logo, galera. Tem uma novidade aí para vocês. Em breve eu vou estar falando. Né? Então, eu vou estar fazendo o fechamento aqui de madeira. Que eu não gosto de ficar vendo essa bagunça aí. Então, eu vou fechar. Vou fazer um fechamento aqui em cima. Também. Tá? Vou fazer aquela iluminação. Da hora. E é isso aí. Agora vamos para os peixes aqui, galera. Ó. Ó o meu faca ghost. Olha lá a pontinha do rabo dele. Olha que está, ó. Aí, ó. Eu acredito que não cresce mais. Mas vai crescer só as nadadeirinhas lá. E vai ficar um faca ghost. Tá? Tá? Agora eu vou mostrar o baiacu para vocês. Olha lá o baiacu. Esse aqui é o farraca. Tem 35 centímetros, galera. Peixe muito top. Muito top, tá? Ai, deixa eu deitar aqui porque... Tá no baixo aqui. E uma das coisas que eu gostei nesse baiacu, galera. É que ele tem um rabo bipartido. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá, ó. Ele já veio desse jeito. Não é por causa de briga. Não é nada. Tá? Quando ele abre esse rabo aí, galera. Nossa, coisa mais linda. Parece igual, idêntico o rabo do... Do baiacu. Aquele M-Boo. Tá? M-B... M-B-M-U. Alguma coisa assim. M-Boo. Eu falo como M-Boo, galera. Tá? Então o rabo é igualzinho do M-Boo. Ó. Ele é um rabo bipartido. Muito top. Olha o olho desse bicho. Que louco. Muito top esse baiacu, galera. Nossa. Olha só a boquinha dele, ó. Ô, bicho top, galera. Muito, muito da hora mesmo. Olha. É um bichinho que interage, tá? Olha só que da hora. Muito legal. Muito louco mesmo, galera. Deixa eu colocar a minha mão. Ai, minha mão pertinho aqui pra vocês terem noção. Ó. É um bichinho fantástico, meu. Muito louco mesmo. Eu queria mostrar ele com o rabinho aberto pra vocês verem. Como é top, galera. Mas eu acho que ele não vai querer sair dessa posição, não. Porque é muito louco. Tô fazendo uns barulhos estranhos, galera. Que eu tô... Que eu tô me ajoelhando, tô deitando. Tudo quanto é jeito aqui pra mostrar pra vocês. Olha o rabo dele lá, ó. Bipartido, olha. Ah. Vem que ele podia abrir o rabinho pra gente ver, né? Aí, ó. Olha os bichos aí. Pra quem acha que o baiaco não dá certo com outro peixe. Que o baiaco vai matar o peixe. Porque o baiaco come todo tipo de porcaria e mata todo mundo. Então, tá aí, galera. Já faz uma cota que tá os dois juntos, tá? Nunca teve briga, nada. Entendeu? Os dois estão de boa aí. De boa. Tranquilaço mesmo. Tá? O olho desse bicho é muito louco, né? Olha só. Ai, caramba. Que legal. Olha o rabo dele, tá vendo? É igualzinho do M2. Igualzinho, igualzinho mesmo, galera. Tá? Porque geralmente o farraca, ele parece um rabo de tucunaré, né? E esse aí é bipartido. Muito louco. Muito top. Beleza, galera? Então é isso aí. Tá aí o meu... O meu baiaco farraca. Um peixe muito da hora. E aí, galera? Cortou o vídeo aí que teve uma ligação. Mas tá aí, galera. Esse é o meu baiaco farraca. Tem 35 centímetros. Um peixe fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Estou com medo de subir ele pro principal. Com medo da pirarara engolir ele. E eu perder ele e perder a pirarara. Então, vai ficar um tempinho aí engordar ele. E depois eu subo, tá? Eu não gosto de ficar com peixe aqui. Eu tenho raiva de ficar com peixe em engorda. Eu não gosto. O faca vai estar aqui até recuperar essa pontinha aí. Hora que recuperar essa pontinha. Não digo crescer, né? Mas recuperar essa aí, esse vermelhinho e tudo aí. Eu já vou subir ela pro principal de novo. Porque como tá vermelhinho aí ainda, né? Então, pode ser que aguce aí o instinto do dourado de novo pra vir e começar a morder. Tá? Inclusive, a pontinha do rabo tá aqui, ó. Tá vendo esse negocinho branquinho aqui, ó? Aqui embaixo, ó. Ó. E a pontinha do rabo dela que caiu e ficou aí travada aí. Essa porcaria aí. Beleza? Então, tá aí, meu. Faca Ghost Teoles. Já era fantástico. Agora Teoles, agora é... Ai, caramba. Mas é isso aí, galera. Deixa eu levantar aqui. Voltando ao normal. É isso aí, galera. Você que gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Eu devia falar no começo dos vídeos, né? Pra vocês deixarem o like aí, né? Mas a galera que tem assistido aí, tem dado like com frequência aí, graças a Deus. Tem compartilhado o nosso vídeo. E tem comentado também que isso é muito importante, né, galera? Porque ainda existem muitas dúvidas ainda, né? Acerca do aquarismo. Vamos falar do jumbo, né? Acerca dos peixes jumbo aí. Sobre montagem, principalmente, né? Porque uma coisa é você ter peixe jumbo e outra coisa é você fazer uma montagem de peixe jumbo, né? Então, é muito bom, que nem eu falei pra vocês, vocês pegarem parâmetro de pessoas que alcançaram aí o... Vamos dizer dessa forma, o sucesso com os peixes, né? E essas pessoas poderem orientar vocês aí da melhor forma. Beleza, galera? Deixa eu dar mais uma focada nesse bicho. Gente, que esse bicho aqui é fantástico demais, né, galera? Não tem jeito, olha só. Olha só essa marcação desse bicho. Fala a verdade, galera. Fala a verdade, olha só. Olha só. Rapaz. E olha que essas nadadeiras começarem a ficar avermelhadinhas aqui. Não vai ficar igual um redtail, tá? Não vai ficar igual um redtail. Mas ela vai ficar avermelhadinha. Tá? Aí vai ficar top. Isso é louco. Olha o douradão aqui na área. O queixudão ali, ó. E já tá voltando branco todinho dele. Os hematomas que ele tinha já tá saindo tudo. Tu conarezão aí na área. A minha loupou de magrela. Ó, tá vendo? Aquele buraco que tinha na cabeça já saiu. Agora só tá esperando agora sumir aqueles ossinhos do cavalo do pé do pano ali, ó. Lembra do cavalo do pica-pau, pé de pano? Mesma coisa, aqueles ossinhos ali, ó. Mas do jeito que ela tá indo, logo, logo ela tá gordinha aí. Beleza? Dá mais uma focada nos peixes aqui. Ó. Motor amazônica. Ali o grandão. Aqui a rainha. Eita, pela rainha. Aqui é o... Aqui é o Baby Shark. Baby Shark não tem nada, né? Só tem o Shark Baby. Passou longe. Ali é a gigantona. Gigantusca. Lindona, como sempre. Aqui as duas aqui juntinho. Ó, que casalzinho bonito. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Aqui as mais. É isso aí.